Esse é mais um projeto do canal de Marcena Ariamadora, eu vou apresentar nesse vídeo duas técnicas e vou finalizar a mesinha de cabeceira usando esse tampo redondo de MDF. A primeira técnica, como colar fita de borda no MDF, essa fita aqui manualmente. Existem algumas máquinas, mas eu vou mostrar o jeito tradicional. A segunda técnica, como instalar pés palito aqui na mesinha, e não é reto não, com uma inclinação aqui de 15 graus. E antes de seguir, eu tenho uma pergunta para você. Você já trabalha com o MDF nos seus projetos? Então está na hora de você começar a repensar, porque com o preço que está madeira, dificuldade de encontrar madeira seca, o MDF é uma ótima oportunidade. Então coloca aqui no campo de comentários antes da gente seguir. Já deixa o seu like aí, se inscreva no canal e vem comigo para mais um vídeo de Marcena Ariamadora. Para colar a fita de borda, você vai precisar da fita e você não precisa comprar o rolo inteiro, não. Existem algumas lojas que trabalham com chapas de MDF e insumos para móveis planejados e você encontra essas fitas para vender a vulsa. Não tem disponível em todas as cores, o branco é o mais comum. Essa aqui é uma fita de 22 milímetros de largura, porque o MDF que eu tenho aqui é de 20, então precisa sobrar um pouquinho de cada lado. E eu paguei R$2,00 por metro. É um preço bem baratinho aí para você dar o acabamento nas peças que você tem de MDF. Cola de contato, mais conhecido também como cola de sapateiro. Essa aqui é uma latinha, você encontra também em bisnaga. Alguma coisa para aplicar a cola, pode ser um pincel, uma espátula para cortar, tesoura, estilete e uma lima. Dica para você encontrar o comprimento da fita de borda. Você pode medir a borda da peça, onde você vai aplicar a fita. Se for uma peça regular, é muito mais fácil você usar a trena. Se for uma peça circular, você pode colocar um barbante, um tampo de mesa, por exemplo. Colocar um barbante em todo o perímetro, medir esse barbante, ou você pode apelar para a geometria. Para encontrar o perímetro, qual que é a fórmula? 2 vezes 3,1416, que é o pi, vezes o raio aqui da circunferência. Para esse tampo que tem 45 centímetros de diâmetro, eu vou precisar de 1,42 de fita de borda. Aí você considera uma sobrinha a mais. E se você nunca usou cola de contato, fique atento a esse passo a passo de colagem. A cola de contato, o procedimento é diferente das colas tradicionais. Nas colas tradicionais, a gente passa cola em ambas as faces e em uma face, e junta as peças antes da cola secar. Com a cola de contato, é o contrário. A gente aplica a cola, aguarda a cola secar antes de juntar as peças. Na borda de MDF, você vai precisar aplicar duas demãos de cola. Por quê? Quando você passar a primeira, o MDF vai absorver essa cola, você aguarda secar entre 5 a 10 minutos, e depois você aplica uma segunda demão. Se você deixar com uma demão só, a chance dessa fita de borda soltar é muito alta. Um outro ponto, para colagem com cola de contato, você precisa passar cola nas duas faces que você vai unir. Então, passa no MDF primeiro, duas demãos, e depois você também precisa passar na fita de borda. E como você sabe que a cola de contato está seca, você vai colocando o dedo onde você passou a cola, depois de alguns minutos, aí você percebe que ela está úmida. Quando a cola deixa de agarrar no dedo, de grudar no dedo, é porque está no ponto ideal de unir as duas faces. Agora que eu já passei a cola no MDF, eu vou passar na fita de borda. E qual o jeito mais fácil? Estica essa fita de borda em cima de uma bancada, numa superfície grande. Se você não tiver uma bancada ou a fita for muito longa, você pode colocar até mesmo no chão. E você aplica a cola. Você vai precisar prender as duas pontas, porque ela tende a enrolar. O que o pessoal da marcenaria tradicional geralmente usa? O chamado pau de cola, que é uma bancada, ou uma tábua, ou MDF só usado para isso, onde o pessoal passa a própria cola de contato e a cola de contato segura a fita de borda. Mas nesse caso aqui, como eu não tenho pau de cola, eu vou prender as duas pontas e aplico a cola em cima da fita de borda. Com a cola seca, ela não está mais grudando nos dedos, você prende a fita de borda e vem acomodando na borda do MDF. Como essa peça circular, então eu apoiei aqui na amostra de bancada e vem esticando a fita e acomodando ela até fechar todo o círculo. A cola de contato, ela cola por prensagem. Então você pode usar uma madeira para pressionar a fita de borda na borda, você pode usar um martelo de borracha, ou até mesmo girando a peça, pressionando contra a bancada. Na junção, um estilete, uma tesourinha, você pode cortar ali com todo cuidado, usando até uma madeirinha para fazer uma marcação, um vinco ali na fita de borda, aí você faz um cortinho e faz a junção. Para tirar o excesso, você pode usar um refilador comercial que você encontra no mercado, ou usar algumas coisas que você tem na sua própria oficina. Pega um MDF, uma madeira, dá uma marcada nessa borda, depois você pega um estilete, faz um cortinho só para começar, você pode usar a própria lâmina do estilete com corte para tirar o excesso. Quem não tem muita prática, recomenda-se que você use a costa da lâmina, assim você não machuca o MDF. O que você pode usar também? Uma espátula funciona, ou até mesmo um pedaço de MDF laminado para remover todo esse excesso. Remover o excesso, você pega uma lima, uma lima bem fina, uma lima mursa, e você vem dando o acabamento. Se você não tiver uma lima, você pode colar uma folha de lixa numa superfície reta, num pedaço de MDF, ou uma madeirinha, e você vem dando esse acabamento. Olha só como que ficou. E para tirar o excesso de cola, você pode usar o próprio dedo, ou usar um pano umedecido com tiner, que sai mais facilmente. Tampo pronto! Segunda técnica, instalação do pé palito. No último vídeo aqui do canal, eu comentei onde eu consegui esses pés aqui. Não deixa de assistir, que vale muito a pena. Vou deixar o link aqui no cards, e também na descrição desse vídeo. Esses pés possuem uma sapatinha plástica de inclinação de 15 graus. Olha só como ele fica. O que eu tenho que fazer aqui? Na hora de posicionar os pés, eu não quero que a ponta dele fique fora aqui da borda, porque com uma mesa de cabeceira, eu não quero, por exemplo, que os pés fiquem assim. Esse é um desafio, porque esse tampo tem 45 centímetros de diâmetro, mas pelo que eu vi, dá para posicionar sem problemas algum. A inclinação é de 15 graus, e esse pé tem 55 centímetros. No posicionamento, como são três pés num tampo circular, a distância entre eles é de 120 graus. E como que eu encontro isso? Coloquei o esquadro ali, e a régua para tocar a ponta do pé palito. Foi o que eu encontrei aqui de mais comprido, para conseguir fazer essa medição. Apoiei o pé palito em cima do tampo, e agora tenho que medir a distância da sapata até o centro do furo. Para que a ponta do pé não saia da borda, a distância do furo do centro da mesa até a sapata é de 3 centímetros e meio. Eu tenho que manter essa distância para os três pés. Existem algumas formas de encontrar o ângulo de posicionamento aqui dos pés, como eu falei, é de 120 graus, porque 120 mais 120 mais 120 dá 360 graus. Eu já vou aproveitar e colocar também o distanciamento correto aqui das sapatas do centro, como eu mostrei, 3 centímetros e meio. Para isso, eu começo fazendo um traço aqui, apoiando o lápis aqui no centro, e faço um traço qualquer aqui. Feito isso, eu vou pegar um compasso e vou colocar na distância do centro para a sapata. Aqui é 3 centímetros e meio, vou colocar um pouco menos, só para garantir que a ponta não vai passar a borda. Posiciono a ponta seca do compasso aqui no centro, vai ter uma folguinha, mas não tem problema, e faço um traço, que na verdade vai ser o quê? Um círculo. Sem mexer na abertura do compasso, que é aqui o raio, se você perder, você pode pegar novamente, eu posiciono aqui a ponta seca no cruzamento da linha com o círculo, faço uma marcação para cá, apoio a ponta seca aqui e vou marcando o círculo todo com a distância do raio. Para quem lembra das aulas de geometria, a gente vai encontrar aqui um hexágono, mas deixa isso para lá. Olha só, se eu fizer aqui, é para dar marcando certinho. Então eu tenho 6 marcações, eu já fiz um traço aqui, eu pulo uma, porque daqui para cá é 60 graus, e pego a próxima, do centro, coloco a alinhada aqui onde tem o cruzamento e faço um traço. Pulo uma, pego a próxima e faço um outro traço. Eu encontrei aqui a distância entre as peças, que é de 120 graus. O posicionamento da sapata, como aqui eu coloquei um pouquinho menos que 3,5 cm, basta posicionar as sapatas aqui alinhadas pela borda, e eu tenho certinho o espaçamento entre elas. Então, eu vou fazer isso. Pensa num projeto gostoso de fazer. Pra fazer esse projeto eu usei três técnicas. Pra fazer o tampo circular cortando na serra circular de bancada, vou deixar o link aqui no card e também na descrição do vídeo. Colocar a fita de borda manual não tem nenhum segredo, como vocês puderam ver. E aqui os pés palito também ficaram muito bons. É o seguinte, no começo eu falei isso no vídeo passado, que eu fiquei um pouco cismado em relação a essa sapata plástica, mas pessoal, pra uma mesinha tá muito bom. Não serve para pé de cadeira. Dependendo da carga que você for apoiar aqui, você vai precisar de um reforço. Mas pra uma mesa de cabeceira funcionou muito bem. Coloca aqui no campo de comentários se você gostou desse projeto, se você já conhecia essas técnicas que eu mostrei no vídeo de hoje. Deixa o seu like e se inscreva no canal caso não seja inscrito. Forte abraço a todos e até um próximo vídeo de Marcenaria Amadora.